Música Nervoso, ela é professora de publicidade de jornalismo, cara. Eu não tenho protocolo nenhum de jornalismo. Eu sou professora de TV. Então vamos bater só um papo, professora? Vamos, vamos, tranquilo. Qual que é o objetivo desse evento? Um passo para amanhã? Então, na verdade é assim, a gente tem dentro do curso de publicidade uma disciplina que se chama gestão de projetos e eventos. Na área de comunicação, o evento é uma grande estratégia. E não dá para os alunos saírem para o mercado de trabalho achando que evento qualquer um faz. A gente tem que aprender a fazer eventos, não é? Então, dessa forma, os alunos tiveram todo o processo de planejamento, de concepção, da temática, do interesse deles para que eles se apaixonassem pela realização de uma atividade pensando em cada detalhe, como vai ser a divulgação, qual é o público-alvo. Hoje, especificamente, esse evento Um Passo para o Futuro, eles focaram em tecnologia e realidade aumentada. Um grupo de oito alunos fez todo o processo de gestão, vão fechar o evento hoje e depois vão fazer o pós-evento, o que é, qual foi o resultado. Assim, eles saem para o mercado de trabalho preparados para que, se precisar de uma estratégia de eventos, eles podem ou realizá-la ou saber contratar pessoal da área, porque hoje é um segmento muito profissional, né? Não é qualquer amador que faz evento. Aliás, fazendo um adendo, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, eu me formei em turismo e hotelaria pela Nopar, depois fiz uma pós-graduação em planejamento estratégico e gestão de eventos. Se todas as empresas se conscientizassem de um evento com uma ferramenta de divulgação impressionante, imprescindível, e tratasse esse evento como uma empresa, uma empresa dentro de uma empresa, os eventos seriam muito mais eficazes e eficientes e não teriam surpresas, não teriam... Não é verdade? Então, fica aí uma dica. Não é que eu quero ser contratado pela empresa também, mas se você tratar o evento com profissionalismo e com pessoas gabaritadas para fazer, você pode ter certeza que esse evento dá um resultado ímpar, né? E sem contar agora os temas abordados, né, professor? Aqui a realidade aumentada, e acabei de bater um papo com o Marcos sobre o marketing digital, e esse amanhã já chegou muito rápido, né? Hoje, quem não está antenado nisso aqui, já ficou para trás. Não, a gente tem que pensar o seguinte, que a comunicação e as tecnologias, elas estão em grande movimentação. Quando a gente fala em internet, em web, nessas novas startups que estão surgindo, de investimento em comunicação, quem parar, quem não se antenar, vai ficar para trás, porque não dá mais para pensar em planejamento de comunicação, pensando somente em TV, em impresso, em rádio, hoje a gente tem que estar conectado com todas as redes, com todas as possibilidades de comunicação, e a gente também tem que pensar que não é só conceber o planejamento da comunicação na plataforma digital, a gente tem que imaginar também que os relacionamentos interpessoais, a gestão da comunicação interna, a gestão da comunicação com seus públicos externos, pensar não só na comunicação mercadológica, mas pensar na comunicação institucional, onde eu vou projetar a imagem da organização. Eu não posso só imaginar que as pessoas vão saber da minha organização se eu ficar parada. Hoje a gente não concebe mais uma empresa que não tem uma página, que não está no Facebook, não está no Instagram, que não tem um site, ou então que tem de forma amadora, pega lá o filho de 15 anos que mexe no computador e fala, eu vou fazer a página do Facebook. Uma birra disso. Isso não existe. Quem escreve com erro de português. Exatamente, não existe. Hoje tem muitos profissionais competentes, profissionais que estão aí no mercado, o professor Marcos, que hoje tem um segmento específico, que é a área de odonto. Então é possível contratar e ter um retorno muito positivo. Professora, aqui na Unopar fui muito avaliado, porque eu estudei aqui, fui muito avaliado, fui muito para a diretoria, conversei muito com os diretores. Não porque eu bagunçava, porque eu gostava muito da diretoria. A professora Daniela era a coordenadora do meu curso, adorava a professora Daniela. Você, como professora, eu fui bem? Foi, muito bem. Fui descontraída? Totalmente. Sentiu tranquila? Tranquila. Nota de 0 a 10? Vai um 10? Vai um 10? Vai, está aprovado. Já a gente volta. Obrigado, professora. Show de bola. Mais um assunto abordado e que precisa de muito conhecimento, precisa de muita técnica, precisa de muita sabedoria, precisa de muito profissionalismo. Para abordar é a realidade aumentada que agora se tornou uma febre. E o Fallon é da área e veio aqui para esse curso um passo para o amanhã falar um pouco sobre a área dele, que é a realidade aumentada. Como que pode ser usado, Fallon, a realidade aumentada a favor de uma empresa, a favor de um evento, a favor de uma marca? E quais são os conceitos básicos da realidade aumentada? Legal. A princípio, a realidade aumentada nada mais é do que permitir a interação de elementos digitais em uma superfície impressa disponível no mundo real. Então, a aplicação dela no mundo corporativo, ela se dá muito em catálogos, em folders, em elementos gráficos publicitários que a empresa pode enviar aos seus clientes, ao seu público-alvo. E com o auxílio de um aplicativo capaz de interpretar a realidade aumentada, é possível, em superfícies físicas, a gente fazer a projeção de vídeos e elementos 3D ou até jogos interativos. Fala, exemplifica alguma ação de alguma empresa que você se recorda agora com a realidade aumentada. A gente está com uma parceria bem bacana com a Folha de Londrina, aqui na cidade, e assim, eles estão usando bastante em conteúdos editoriais como complemento da informação que vai escrita, que vai no impresso. Então, o usuário baixa o aplicativo Realidade Aumentada Brasil e nas matérias sinalizadas ele aponta nos lugares determinados e tem acesso a vídeos interativos e consegue ver gráficos, então ele consegue ter uma interação maior com aquele conteúdo, ele consegue se aprofundar naquele conteúdo através do aplicativo. A Folha também abriu isso para os anunciantes dela, então a gente teve, por exemplo, uma ação da Vectra Construtora que conseguiu, através de um anúncio, mostrar um apartamento por dentro, mostrar um decorado por dentro. Então é bem bacana. Bacana não, isso é fantástico. É bem interessante, a gente está tendo uma adesão bem bacana, está tendo uma demanda bem legal do mercado, é algo novo, é algo que a gente está apostando, mas que a gente acredita que vai dar bastante certo. Já deu, já deu, imagina você chegar num showroom e colocar o seu smart ou o seu tablet ou alguma coisa que suporta a plataforma ou realidade aumentada. Realidade aumentada, isso. E você conseguir caminhar por dentro do apartamento, é show de bola, a gente consegue simplificar, tem um banner ali, a gente consegue em algum lugar mostrar isso aí? Consegue sim. Maravilha, daqui a pouco a gente vai mostrar para você como é que funciona a realidade aumentada. Música 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 Música